Olá, olha que presença ilustre no canal hoje, gente. Não tem nem roupa para receber Leandro Karnal aqui no meu canal. Obrigada, Karnal. Obrigado, obrigado, Mari. É uma honra, mas quem está recebendo você na minha casa sou eu. É o seu canal na minha casa. Olha, pode ser um... Então você é a minha presença ilustre na minha sala adaptada para estúdio. Pode ser o Mari... não, Mari Visita, olha lá. Mari Visita. Já trocando as palavras tudo, gente do céu. Mari Visita. Bom, convidei Leandro Karnal e ele me convidou para a sua casa para a gente falar sobre um assunto que eu já falava com o Karnal nos bastidores. O Karnal gosta muito de série, assiste série o tempo inteiro e gosta muito de The Crown. E aí eu assistindo The Crown pensei, por que não conversar com o Leandro Karnal, que é historiador, para saber o que é verdade e o que não é na série? Gosta muito de The Crown, né, Karnal? Muito, vi todos os episódios. Fico feliz que não tenha uma nova temporada, porque eu estou muito ocupado. E quando eu começo a ver, eu sou daqueles que maratona, assim, sábado adentro e não consegue desligar a televisão. Eu gostei muito, achei muito bem feita. E quase todas as coisas na série me agradaram bastante. Quase, quase todas as coisas. Eu quero saber o que não agradou, mas primeiro, Karnal, você é historiador, obviamente você assistiu a série com um olhar muito diferente do olhar que a gente, o público que não é historiador, que não entende tanto desse assunto, viu. Então, qual foi o olhar de historiador e como a gente, público, deve ver a série? Porque muita gente, às vezes, assiste e fala, ai, eu fiz isso, tá, gente? Assisti um episódio e ir direto para o Google, o que é verdade e o que não é. A gente tem que entender que não é realidade, é ficção. Como assistir? A questão é muito importante, Mari, e ela é um pouco complicada. Veja aquilo que você colocou. Eu vejo a série e tenho dúvida se é verdade ou não. Então, eu vou ao Google. Você está pressupondo que o Google seja mais verdadeiro do que uma série. Em história, nós temos registros de formação de memória. Em história, nós temos uma sobreposição de memórias. E essas memórias são quase todas elas criadas, mas não livremente. Então, por exemplo, a Rainha Elizabeth II tem que ser uma mulher parecida com a Rainha Elizabeth II. Eles trocam a atriz principal no meio da série. A Margaret Thatcher tem que ter aquela voz muito específica da Margaret Thatcher. O príncipe tem que parecer com o príncipe. Então, tudo isso é uma procura de verossimilhança, ou seja, de semelhança com o verdadeiro. Mas, na prática, toda série é ficcional, especialmente nos cuidados que ela tem para manter a verdade. E agora eu vou fazer a pergunta que eu já vi muita gente fazendo. O que faz a Rainha da Inglaterra? Por que a Família Real? Qual é a função da Família Real? Desde que houve a Revolução Gloriosa, em 1688, 89, desde que surgiu o parlamentarismo inglês, o rei reina, mas não governa. Significando, ele exerce o papel de chefe de Estado, ele recebe chefes de Estado, ele é o representante da nação, no caso específico da Inglaterra. A Rainha ilustra a nota da Libra e de todos os países que pertencem à comunidade, que tem como Canadá e Austrália. A Rainha também simboliza o Estado. Então, é ela que fala no final do ano, é ela que faz pronunciamentos à nação, antes feitos pelo rádio, pelo pai dela, Jorge VI, agora feitos por ela, pela televisão. E, acima de tudo, é uma continuidade. Mas, na prática, a Rainha não tem poder. A Rainha simplesmente convida alguém que venceu as eleições para formar um gabinete. Quando os reis quiseram interferir na história da Inglaterra, como é o caso de Carlos I e Stuart, tiveram a sua cabeça cortada. Então, os reis ingleses aprenderam esse papel decorativo, simbólico, mas importante. O parlamentarismo existe em Israel, existe na Itália, existe em vários países, mas são repúblicas. No caso da Inglaterra, é parlamentarismo sendo a chefe de Estado, uma mulher, a rainha. E a gente viu a relação dela, a gente vê na série. E, assim, não estou dando spoiler, né, porque é uma história que, teoricamente, a gente conhece. Mas, assim, a gente vê a relação dela com vários premiers. Então, por exemplo, o Churchill, no começo, que foi o primeiro dela, que também teve a relação com o pai dela, e depois, com vários, até chegar na Margaret Thatcher. Ela teve uma relação difícil mesmo com a Margaret Thatcher? A gente sabe isso? Ela própria disse isso uma vez, que ela se considerava menos informada na época da Thatcher. Ela teve uma relação muito próxima com o Winston Churchill. Primeiro, porque quando ela tinha 14 anos, Churchill se tornou o primeiro-ministro do pai dela. Um dos momentos mais marcantes da vida dela. Ou seja, um momento em que Londres estava sendo bombardeada, nos momentos em que ela, inclusive, serviu ao exército, auxiliando como mecânica. Então, Churchill é uma figura muito carismática, e Churchill voltou a ser primeiro-ministro na década de 50. Curiosamente, é o primeiro-ministro, quando ela, o pai dela, morre em 1952, é o primeiro-ministro na época em que ela se torna rainha. Tal como Vitória falava muito dos primeiros primeiros ministros, só que Vitória subiu ao trono com 18 anos de idade, em 1837, Elizabeth II subiu ao trono já com 26 anos. Ou seja, tem uma diferença grande. Mesmo assim, é a mulher que mais tempo governou na Inglaterra. E em relação a Margaret Thatcher, a gente vê na série, ali o tempo inteiro, as duas, enfim, em conflito. E aí tem aquela reunião que a rainha faz sempre com o primeiro-ministro, e aí quando o primeiro-ministro é eleito, ela fala, eu convido você a formar um governo em meu nome e tal. A Margaret Thatcher, a gente vê ela na série, mas claro que a protagonista é a Elizabeth. Qual a importância dela? Bom, Margaret Thatcher foi uma mulher muito importante, porque junto com Ronald Reagan, que são quase contemporâneos, representaram um avanço ou uma definição de um tipo de política mais conservadora, de menor presença do Estado. Margaret Thatcher, ao promover a privatização de empresas britânicas, ao enfrentar a greve dos mineradores, ao tratar com dureza questões que antes eram mais negociadas, a dama de ferro, como era chamada, se tornou uma aliada do governo Reagan e junto, inclusive, com a eleição do Papa João Paulo II, em 1978 e em diante, se tornaram bastiões de um conservadorismo na Igreja, no Reino Unido e nos Estados Unidos, que mudou muito da história, que representa, inclusive, o fim desse período do socialismo histórico, queda do muro de Berlim em 1989. Thatcher é historicamente mais importante do que a Elizabeth, mas a Elizabeth é mais contínua, porque a Elizabeth pegou um período enorme. Então, um presidente dos Estados Unidos tem mais poder do que a rainha da Inglaterra. Mas como a atual rainha da Inglaterra recebeu o presidente Truman, o presidente Eisenhower, o presidente Kennedy, o presidente Johnson, o presidente Nixon, o presidente Ford, o presidente Carter, o presidente Reagan, até onde nós estamos na série, que vai avançar, ela se torna mais lembrada. Inclusive, simbolicamente, a rainha da Inglaterra é uma pessoa muito importante. Só lembrando, é a única pessoa que, ao morrer, muda o hino de um país. Porque quando ela morrer, não será mais God Save the Queen, mas God Save the King, se for o Charles. Se o Charles aguentar mais... Mas morrer, assim, a rainha da Elizabeth, do jeito que... O próximo hino será God Save the King, porque o neto também é homem. Então, o próximo hino vai mudar, tem que mudar todo o meio circulante do Reino Unido. Tem que sair a imagem dela e tem que mudar o hino nacional. Não existe outra pessoa que provoque isso com a sua morte. Gente, mas assim, rainha Elizabeth, 94 anos, tem vários memes, né? Rainha Elizabeth conheceu o quê? Menino Jesus. Rainha Elizabeth vai longe ainda, caramba. É, tem uma brincadeira com isso que eu já fiz várias vezes, Mas é preciso lembrar de uma questão. Não é excepcional que uma pessoa que tenha acesso a medicina, alimentação e cuidados, que uma pessoa tenha uma vida de nonagenária. Nós temos muitos nonagenários, inclusive, no Reino Unido. O contrário, na monarquia anterior, é só para lembrar que Luís XIV foi sucedido pelo seu bisneto, porque o filho e o neto já tinham morrido. Luís XV foi sucedido pelo neto. Quando Dom Pedro I renunciou, seu filho tinha cinco anos. Isso era próprio de um mundo onde as pessoas viviam menos, porque Dom Pedro I renunciou em 1831, dia 7 de abril, mas morreu três anos depois. Então, mesmo que ele não tivesse renunciado, o seu filho teria oito anos de idade. Vamos agora aos bafões da família real. Leandro Karnal. Por quê? A gente vê, durante a série, vários bafões que, obviamente, a gente não tem como saber o que aconteceu dentro do palácio. Então, a gente vê ali o que a série, enfim, imagina que aconteceu diálogos de traição, de polêmica, da princesa Margaret e tal. A gente sabe dos casos extraconjugais, por exemplo, do Filipe, do marido da Rainha Elizabeth, do rei Filipe? As insinuações, Mário, são muito fortes e antigas. O Filipe era um homem muito altivo, muito atlético. Era um homem que tinha, inclusive, na época em que se tornou o marido da Rainha Elizabeth, muito sexapil. Ele era capa de revista, as pessoas achavam ele muito atraente. Ele é um homem bem mais alto, a Rainha é baixa, né? Ele é um homem bem mais alto do que ela. E sempre houve essa insinuação feita pela imprensa. Nós não temos a comprovação de um caso como temos, por exemplo, de outros reis. Nós não temos a comprovação do caso. Nós adoramos falar mal da vida pessoal das pessoas famosas. Porque, primeiro, é uma forma de aproximá-los e uma forma de diminuí-los também. Segundo, porque é sempre mais interessante falar mal de escândalos de famosos do que o adultério da vizinha. Então, saber que o rei Eduardo II teve seu namorado atirado do alto da Torre de Londres pelo pai Eduardo I, ou saber que James I nomeou seu namorado duque, o primeiro duque não nobre da história da Inglaterra. Saber que o príncipe de Gales, filho da Rainha Vitória, que foi príncipe de Gales, futuro Eduardo VII, durante muitos anos, foi amante de metade das mulheres da Europa e era um playboy europeu e um dos árbitros da elegância na Europa. Saber que o futuro Eduardo VIII, ou seja, o tio da Rainha Elizabeth, teve muitas amantes até se concentrar na Madame Simpson, que se tornou a sua esposa, o futuro duque de Windsor, tudo isso é absolutamente comprovado. Agora, casos específicos, documentados e fotografados do príncipe filho, ele foi beneficiado pelo fato de que o filho dele, aliás, os filhos dele, tiveram já a era da internet, do celular e das gravações. Eu não posso falar isso, porque naquela época não tinha isso, já pensou a família real, na época, com internet. Então, por exemplo, nós não temos notícias diamantes de papas há 200 anos. Duas hipóteses, os papas passaram a cumprir o voto de castidade ou ficaram melhores na arte de disfarçar. Ou simplesmente o fato de que quando você fecha um sistema, como é o caso da família real, e não havendo internet, gravações, etc., nós não temos maneira de saber. Então, são coisas indiretas, escândalos envolvendo o Charles, escândalos envolvendo a duquesa de York, ou seja, a esposa de um dos filhos de Elizabeth, o duque de York, são escândalos da era das comunicações. Hoje é mais difícil você manter a imagem de fidelidade. Agora, falando sobre os filhos, a gente veio quando a Diana apareceu. E aí a gente viu ali uma relação muito complicada da Diana com o Charles, com a Camila, que teoricamente era a namorada do Charles, aí casou com outra pessoa e ele continuou se relacionando com ela. Já numa época em que tinha a comunicação um pouquinho maior. Então, qual era a relação do Charles com a Diana? Era um casamento de verdade ou era um casamento como a gente vê na série? Casamentos por amor são raros na monarquia. Claro que uma pessoa irônica vai dizer simplesmente que são raros. Mas na monarquia... Então, eu estava esperando você continuar. Na monarquia são particularmente raros. Tanto que os casos em que um rei é fiel à esposa, como Jorge III, a rainha Charlotte, e o rei fica louco, se diz que a loucura dele derivou da fidelidade. O casamento da rainha Vitória com o príncipe Albert, que faleceu precocemente de febre tifoide, a rainha entrou numa crise depressiva e muitos se acusaram do excesso romântico dela. Ela amou demais ao príncipe Albert e, como tal, isso ficou incômodo. Mas, a partir do século XIX, se espera que a família real britânica seja um modelo de família. Algo que não se esperava das famílias reais anteriores. Não se esperava isso dos Tudors. Henrique VIII, ele foi casado seis vezes e teve dezenas de amantes. Chegou a sofisticação de engravidar uma menina da família Bolena e, logo em seguida, casar com a irmã dela. Quer dizer, isso é bastante pesado, mas o modelo familiar vitoriano se impôs. Então, o rei Jorge V, que é o avô de Elizabeth, quando ele subiu ao trono, em 1910, ele era a restauração da austeridade, já que o pai dele, Eduardo VII, era bastante bom vivão. O pai da rainha Elizabeth, Jorge VI, era outro de família exemplar, casado com uma nobre de ascendência escocesa. E a própria Elizabeth nunca foi insinuada nada, absolutamente nada, sobre a fidelidade dela. A fidelidade dela nunca entrou em questão. Há uma conversa sobre um amigo dela anterior ao casamento que aparece na série e a paixão dos dois por cavalos. Ah, sei. Como havia com a Vitória, a insinuação sobre um escocês que se reviu ao príncipe Albert e sobre um mordomo indiano, que os dois viraram filmes, também sobre casos da Vitória. Mas a Elizabeth é uma mulher muito côncia do dever e desse papel de exemplo, de tudo aquilo que eles pensam, que eles fazem pouco. Tem na série um episódio que o Charles fica, durante o seu aniversário, furioso com a Lady Di. Porque a Lady Di, durante a homenagem, Charles é um homem muito culto. Ao contrário da Lady Di, que era pouquíssimo culto. Então o Charles tem gostos muito sofisticados. O Charles gosta de música clássica, gosta de jardinagem, gosta de história da arte. E a Lady Di era muito mais midiática. E o Charles menos midiático. Então fazem o aniversário dele na série e acontece uma coisa narrada pela imprensa. A Lady Di dança ao final. E ao invés de ficar feliz, ele fica furioso. Porque ela atraiu as atenções para ele. E ele não gosta das atenções públicas, de afeto. Porque a monarquia deveria ser mais low profile. Ela deveria ser mais... Ela saúda assim, porque assim balança. Então a monarquia sempre saúda assim. Gostei dessa dica. Se você fizer isso, infelizmente, depois dos 14 anos, o seu braço balança. Então você faz. Sempre a rainha saúda assim. E é uma prática de alguém que está acostumado com o público, que deve sempre ser sorridente. Sempre presente, mas deve ter o seu espaço. Agora, não é fácil viver essa vida. Não é fácil viver uma vida em que a saia da rainha Elizabeth Real tem pequenos pesos de chumbo. Para que o vento não levante. Não é fácil ter que pensar que você está sendo filmado o tempo todo. Que você não pode soltar nenhum som, como uma erucção popular a rotinho. Nenhum som. Você pode a vida inteira, comendo em público a vida inteira. Você não pode babar, você não pode cutucar o nariz. Você não pode se assustar. Quando jogaram uma pele em cima da... Na hora que o cavalo assustou, o cavalo empinou. E ela, que é uma excelente amazona, a rainha Elizabeth, manteve o controle do cavalo. Ou seja, é muito difícil você imaginar alguém que vive naquilo que a gente chama de media training. Alguém que vive o tempo inteiro para dizer o que deve ser dito. Que não improvisa, que lê todos os seus discursos. E que deve fazer foto no seu Natal. Que deve fazer foto em cada aniversário. E que todo mundo sabe tudo. Quem entra e quem sai do palácio. Não é fácil. Elizabeth, talvez. Se eu considerar a monarquia inglesa, ela é anterior a isso. Mas vamos considerar a partir de 1066, com William, o Guilherme Conquistador. A monarquia inglesa, talvez a mulher mais apta a esse papel de ser representante inabalável da fleuma, da tranquilidade britânica. Elizabeth é a mais notável de todas as rainhas ou reis que a Inglaterra já teve. Gente, eu sei que o papo está muito bom e que a gente tem muita coisa para ouvir do Karnal. Só que, como a entrevista ficou muito boa, a gente resolveu então dividir em duas partes. A primeira parte termina aqui. Mas logo aqui no canal a gente vai colocar a segunda parte dessa entrevista com ele falando sobre The Crown. Então, segura a ansiedade. E a gente volta com o Leandro Karnal no próximo vídeo. E a gente volta com o Leandro Karnal no próximo vídeo.